Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos jogar aí o capítulo 7 Production Path Continuando então nossa jogatina aí de Yooka-Laylee Vamos lá Production Path, vamos lá, vamos lá Final da fase ali, mas Ah, mas a gente consegue pegar Pegou porque é uma beleza, quase Rapaz Aê Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui É, eu acho que não hein Deixa eu pegar aqui minha Minha companheira ou meu companheiro, não sei se é Não sei se é menina ou menina Hum, peguei ele é moeda Acho que vai ser só essa também Marido, as pessoas estão pegando uma moeda só Deixa eu ver que eu acho que tem algo aqui também Ah, tem duas esteiras ali, cara Por isso que é bom ficar esperto Beleza, peguei um checkpoint Não dá para quebrar Será que eu consigo pegar? Ah 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 Uh Rapaz Me dei mal, hein Vem cá, garoto Aê O garoto, não sei Acho que o arma está rodando Eita, nois Ah 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 Tchau! Caiu Tem que ficar meio esperto aqui, porque eu não vou dizer que não é aquela hora Tá, beleza Ui, ui Beleza Ui, rapaz do céu, vamos ver aqui, tem que analisar melhor isso aqui Ah, rapaz do céu Surtu que tinha acabado de pegar o checkpoint Beleza, agora deu certo Tinha algo ali em cima, pelo jeito, hein Eu acho que tem algo ali pra cima Mas como subir lá Baixa Opa, será que não dá pra... Não Nossa, de novo, cara Sai daí, louco Eita, nós Enfim, saímos Ali deve ter algo que eu vou procurar E é justamente o que a gente estava pensando Eita, nós Adiantou Adiantou Beleza Beleza Nossa, eu achei de uma forma diferente agora Beleza Vamos ver se não vamos fazer besteira agora Ah, mas que coisa, louco Ai, 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 ai Que ilusão Pegar pena, cara Eita, mais Eita, mais Ah, eu queria ter pego Bom, tem algo aqui Que nos interessa E muito Ah, eu tenho que trepar em cima da caixa Então, né Beleza Olha, será que pela primeira vez A gente vai pegar todas as moedas Uh, dava pra ter rolado aqui Oita, nós Eita, nós Eita, nós Eita, nós Ui Ah, não Sempre quando eu vou pegar o roxinho Eu acabo morrendo Sempre Infeliz Infelizmente Infelizmente Ah, não Foi Você sai daí Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Ae, garoto Velho Ui, vem, vem Muita calma Muita calma aqui Agora Beleza, era só ir andando Peguei de volta Quase, quase que eu morri Quase que eu morri Mas consegui pegar E agora Aqui Sabe que eu não posso encostar na Eu acho que sim Não posso encostar Nos Vermelhos Beleza Beleza Não estou nem aí Quer dizer Agora estou Ui Uh, rapaz Isso é o que é puro Muita calma Muita calma Agora E olha só Lá embaixo Tinha uma coisa Lá Será que eu volto? Ah, tá Ah Volta 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 de onde Tu velho Ui Cara Difícil Meu pai Tomara que eu não morra Aqui Aê E agora Aqui E aí E aí Ah Nossa, pela primeira vez Peguei todas as moedas, hein? Rapaz Pela primeira vez Peguei todas as moedas Lá, cara, eu consegui Passar do outro lado Peguei todas as moedas